Fala galera, aqui quem fala é o Ronald, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, hoje eu quero mostrar para vocês a nova atualização que saiu para o Xbox One A Microsoft anunciou alguns dias atrás que sairia essa atualização E eu vou mostrar para vocês um pouco aqui de como ficou essa atualização, beleza? Então vamos por partes Primeiramente os menus, aqueles menus que ficam na tela inicial lá do Xbox Bem, aqui no menu início, que é a tela principal, não teve uma mudança tão grande assim Nós podemos ver aqui no canto direito superior, a gente pode ver que tem agora o atalho dos meus jogos e app's Beleza? Então ele fica mostrando para a gente aqui esse atalho As outras partes aqui já não mudaram tanto assim não No menu comunidade, nós temos agora aqui esses menus do lado direito Quando você seleciona eles, eles expandem, como vocês podem ver aqui Se eu não me engano também, esses menus aqui estão mais transparentes Eu acho que eles não eram tão transparentes assim De qualquer forma, está mais bonito Na minha opinião, ficou mais bonito Fora isso, não tem nada drástico nessa parte aqui não Na guia One Guide Eles fizeram algumas poucas mudanças De qualquer forma, eu também achei que ficou um pouco mais organizado Por exemplo, esse menu aqui De TV ao vivo, filmes, programas de TV Canais e app's Meus filmes e TV Aqui embaixo eles colocaram, também parece que eles dimensionaram um pouco os ícones De qualquer forma, também eu achei que ficou melhor Fora isso, nada demais também Beleza? Vamos passar para a próxima Bem galera, a loja Ela segue basicamente o layout dos outros menus Eles deram uma reajustada aqui no layout também Você tem agora também esse menu aqui embaixo em destaque, buscas, assinaturas e usar um código Eles dimensionaram também aqui os jogos, os aplicativos e colocaram aqui para você também A opção de navegar por jogos, navegar por app's Você pode navegar por filmes, por TV, música e etc Fora isso, essa parte aqui não mudou muita coisa Mas de qualquer forma, como também nos outros menus Eu achei que melhorou bastante, que ficou um pouco mais organizado Eu achava que esses menus aqui, eles eram, sei lá, meio... Não era muito bom, não gostava muito não Entendeu? Mas eu acho que agora deu uma melhorada boa nisso aí E parece que ele está um pouquinho mais rápido também, né? Pode ser impressão minha, mas parece que está um pouquinho mais rápido também para você navegar Bem galera, aqui em meus jogos e app's Nós podemos ver que eles refizeram totalmente aqui, né? Esses menus Tanto aqui do lado esquerdo, onde tem os jogos, app's, pronto para instalar e fila Quanto também do lado direito Nós temos aqui os jogos, né? Ele mostra para a gente ali a quantidade de jogos, quantidade de app's A quantidade de prontos para instalar, né? Que são os jogos que você já tem, mas que não estão instalados Nós temos aqui também as classificações do menu de classificação, né? Você pode classificar ele como... Classificar por letra, né? Classificar por usados recentemente, últimas atualizações e também por tamanho Aqui o menu de blocos, você pode ver que a gente pode dimensionar eles para médio, pequeno Ou deixar como grande Eu achei melhor... Blocos grandes para mim ficou melhor, acho que ficou mais bonito E todo armazenamento ali, você seleciona Se você tiver um HD externo, você seleciona, sei que é só ele Isso aí já tinha, né? Mas só colocaram ali do lado também A parte de app's, segue a mesma linha Todos eles aqui, na verdade, seguem a mesma linha Vai ser tudo a mesma coisa Mas de qualquer forma, eles dimensionaram também O pronto para instalar também, continua da mesma forma E na minha opinião, ficou bem melhor do que o que era antes Eu não gostava muito Aqui você tem uma abrangência maior para visualizar Os seus jogos e os seus aplicativos E aqui na fila, que é onde normalmente nós fazemos o download Eu vou até botar aqui esse jogo para fazer download Para mostrar a vocês como que ficou Antigamente a gente via só que ele estava fazendo o download e a porcentagem Agora não, agora a gente consegue visualizar aqui Que ele está instalando A porcentagem O nome do jogo E você consegue ver também a taxa de transferência Quanto que ele já baixou Quanto que falta para baixar E a velocidade da sua internet A quanto que ele está baixando Eu achei bem legal, achei bem interessante Uma coisa bem simples, mas eu achei bem interessante também Essa parte aqui E o mais É só isso aí na parte de jogos e app's Bem galera, eu vou falar um pouco agora da Cortana A Microsoft já, há algum tempo atrás, já tinha anunciado que a Cortana viria para o Xbox One E ela veio, ela já está presente Como você pode ver, nós temos ali o aplicativo da Cortana Só que para o Brasil, ela ainda não está disponível Você tem o aplicativo, como você pode ver Mas quando a gente manda executar, ele mostra essa mensagem para a gente Falando que não há suporte para a Cortana em seu idioma e localização Idioma PT-BR e tal, 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 tal Creio eu que isso não vai demorar a chegar Até porque nos smartphones aqui do Brasil A Cortana já está em uso Ela já funciona Então, creio eu que não demore não A gente que gosta é outros que não fazem diferença Mas com ela você vai poder abrir um jogo Você vai poder utilizar a Cortana Chamar a Cortana, né Independente se você tem headset ou não Ou usando o Kinect Ou usando um headset Se você não tiver nenhum nem outro, aí você não vai conseguir Mas tendo um ou outro, você consegue chamar ela Você pode chamar um amigo seu para jogar junto com ele Você pede ela a chamar fulano de tal Não sei muito bem ainda como é que vai ser o comando Mas em si, o entendimento é esse Você vai poder chamar um amigo seu através dela E ela vai chamar para você Vai localizar a coisa e tal Você vai poder abrir outras coisas também Aplicativos Normalmente o que você fazia antes com o Kinect Mas se eu não me engano um pouco mais inteligente A previsão do tempo, essas coisas assim Algumas coisas bobas também Bem galera Vou falar um pouco aqui da parte de amigos A Microsoft anunciou também que nós poderíamos encontrar amigos pelo Facebook Então você vindo aqui em sugestões Para mim, não aparece aqui Não está aparecendo no momento Mas não sei se é por causa da região Não sei porquê Mas no momento vai aparecer para você algumas sugestões Vai aparecer para você uma opção O ícone do Facebook Talvez seja porque eu não tenho instalado aqui Eu nem sei se já tem a sua possibilidade De instalar um aplicativo do Facebook Mas aparece para você o aplicativo do Facebook Você vai Quando você entrar no aplicativo do Facebook Vai pedir para você logar com a sua conta E ele vai listar para você os seus amigos do Facebook Que tem o console para você poder chamar, convidar ou até adicionar como seus amigos E aí você vai ter uma interação maior também até com o Facebook Na verdade a vontade da Microsoft toda é essa Interagir de tudo quanto é forma E eu acho que é isso O que eu queria mostrar para vocês galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que tenha dado para mostrar para vocês basicamente como ficou Pelo menos as principais mudanças até agora Lembrando que essa atualização está disponível somente para quem é preview Tá, do Xbox One Mas creio que não demore muito para já estar liberado para a galera toda aí não Acho que não demora não Beleza? E é isso aí, assim, a minha opinião A minha humilde opinião quanto ao sistema Eu acho que melhorou algumas coisas Eu acho que a gente tem que admitir que a Microsoft Apesar de alguns erros Ela tem se esforçado muito aí para melhorar aí o seu console Melhorar aí o sistema operacional E eu acho que está melhorando Na minha opinião está melhorando Eu acho que ficou bem melhor do que a última E agora vamos ver Daí para frente E é isso aí Coloca aí nos comentários o que você achou Se você gostou, se você não gostou Se para você não fez diferença nenhuma Não deixa de comentar isso aí Beleza galera? Se você gostou do vídeo Não deixa de dar aquele like maroto Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí Porque isso ajuda muito a gente aqui no canal A divulgar e crescer o canal Beleza galera? Um grande abraço para vocês Fiquem com Deus E até a próxima Fui!